E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje eu tô muito empolgado. Três coisas. Primeira delas, ontem o Renan Calheiros fugiu da CPI. Fugiu, ele estava lá, saiu, não aguentou. Primeira vez na história onde um relator abandona um depoimento porque não conseguia sequer fazer pergunta lá para os convidados, os médicos, com medo de ser tratorado. A gente vai comentar bastante. O Flávio Bolsonaro pediu até a destituição do Renan Calheiros do cargo de relator. Temos aí também dossiê. Eu estava com muita saudade. A gente tinha mais de dez dias que não tínhamos um dossiê e ontem Roberto Jefferson tirou a máscara e rompeu publicamente com Bolsonaro. Acabou. Ou pelo menos com os filhos de Bolsonaro. E a terceira coisa é a coisa que eu estou mais empolgado de todas. Mas a mais me levou, ela levou minha energia aqui, ó. Tá aqui. Eu estou flutuando mais do que o Barroso. A gente vai falar do Barroso hoje. Olhem essa matéria da Veja. Que é pra você. Foi você. Essa matéria está falando de você. CPI recebe avalanche de e-mails de bolsonaristas. Técnicos do Senado tiveram dificuldades para administrar os documentos recebidos pela comissão. Vocês sabem o que é isso daqui? Vocês deviam olhar o e-mail para a Secretaria da Pandemia. Já atolados com inúmeros documentos recebidos pela CPI, que já ultrapassaram 1.200 gigabytes, os técnicos do Senado tiveram que enfrentar uma avalanche de e-mails e até telefonemas de bolsonaristas que pediam a convocação de Carlos Gabas, secretário-executivo do Consórcio Nordeste e ex-ministro de Dilma. As mensagens foram direcionadas, olha só, para o mesmo canal usado para receber e requisitar documentos para a comissão. O pico foi registrado na semana passada, no início da semana. Olha vocês! Os servidores tiveram que criar filtros para tentar minimizar o disparo em massa, mas o problema persistiu. Vocês não pararam. Agora, em menos escala. O telefone da comissão também é utilizado a vez por outras, vez por outras, para trotes. Não teve trote dessa vez. Apesar dos transtornos causados pelos militantes, os senadores rejeitaram nesta quarta, por maioria, o pedido para levar Gabas à CPI. Beleza, a gente não conseguiu Gabas. Mas a gente conseguiu a mídia toda falando da gente. A gente conseguiu colocar o Gabas, sabe, um holofote em cima do Gabas. O que ninguém conseguiu fazer na era do PT. Na época dos escândalos de corrupção que o Gabas aparecia, ninguém conseguiu. O Ministério Público estava louco. A gente conseguiu. Vocês. Vocês viram o que eu falei? Tem coisa assim que às vezes eu fico assim e falo, pô, eu falo, será que o pessoal acredita no que eu estou falando? Eu odeio falar. E não poder apresentar, sabe, uma prova. Falar, ó gente, foi isso que aconteceu. Eu mandei os áudios lá no Telegram. Contei aqui até no YouTube. Falei, ó gente, teve repercussão. Bateu, bateu forte. Atrapalhou e muito o dia a dia do pessoal. O que aconteceu pra vocês? Acho que quarta-feira da semana passada. Terça-feira. Mas olha aí. Seu Naveja. Agora vocês acreditam? Agora vocês acreditam? Tá aí. Tá aí. Fala. Fala deles. Fala deles. Seu José, Dona Maria, sabe, Dona Rita, seu Benedito. Você, gente, foi o povo brasileiro. Olha o que vocês fizeram com a CPI. Vocês. Pessoas comuns. Que queriam o Carlos Gabbas. Falando, a gente vai mandar o e-mail. A gente vai ligar. Vocês estão vendo como funciona? Isso é o quê? É pensar. É apertar o parafuso certo. Tem até uma história, né, bem famosa, né, que... Diz que tinham problema numa fábrica. E aí levaram várias pessoas. Ninguém conseguiu consertar. Chamou um cara lá, um velhinho, bem experiente. Ele olhou, 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 pegou uma chave de fenda, apertou um parafuso. Tá pronto. Acertou. Aí o cara tá aí, aí. Ele é mil reais. Mas tu só apertou um parafuso? Ele é. Apertar o parafuso é um real. 999 é saber o parafuso certo. Uma ação planejada, sabe, bem executada por vocês. Parabéns. Vocês são, sabe, os melhores. Melhores, 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 melhores. Hoje todos nós estamos flutuando. Não pisaremos no são hoje. Flutuamos. Fala de nós. Veja, tá aí. Tá aprovado agora, né? Tá aprovado que nós falamos coisas. Ainda que não tenha notícia, sei do que tô falando. Mas vamos continuar. Vamos continuar que eu tô empolgado, senão vai demorar demais. Mas eu queria compartilhar com vocês, cara. Foi sensacional. Ler isso na veja foi sensacional. Vamos continuar. Falei que o Renan Calheiros fugiu. Olha como tava a Globo ontem, né? Hoje a Globo News não está transmitindo a CPI. Não tem interesse em mostrar o contraditório e despreza a ciência que não lhe convém. Óbvio. Dois médicos técnicos extremamente qualificados e gabaritados. Eu conheci o Zia, meu irmão. Eu falei que eu não conhecia o Francisco. Eu conhecia. Eu já tinha visto o vídeo do Francisco quando ele foi no Lacombe. Meu amigo, que caras são aqueles? Vocês devem até entender algumas razões que eu não vou poder passar recortes no vídeo hoje. Porque é um tema que as plataformas não querem que seja discutido. Então, pra não ter problemas, vamos deixar lá. Mas a gente dá pra comentar mesmo sem mostrar o vídeo e as falas do pessoal. E aqui temos esse momento glorioso. A foto. O momento exato. Renan Calheiros pulando o murinho. A cerquinha. Pra fugir. Fugiu. Fugiu. Não aguentou. Pediu pra sair. Nem pediu, né? Saiu sem pedir. Elisa diz, ó. E foi assim que o relator da CPI, o Renan, fugiu da sessão na data de hoje. Esse canal e seus comparsas temem a verdade. A sua hora vai chegar, Renan. A justiça dos homens te protege. A de Deus não é, não irá demorar. Ficou meio sem sentido, mas está aí. Posso falar, cara. Eu tenho um aqui. Eu tenho um pra falar. Imagens. Renan, chora. Chora. Porque eu votei em Bolsonaro pra ver uma coisa como essa. Como essa. Fujão. Covarde. Fujão. Covarde. E aí, não vou poder aqui passar, mas pra vocês, vai ficar muito grande. Esse vídeo até podia passar. O momento exato que o Renan deixa é quando. Ele está ali no cantinho. Ele fala assim, não, não vou fazer uma pergunta, não. Então não, não vai fazer. Estava vendo que não ia dar bom pra ele. Ia passar vergonha em rede nacional. E aí o senador Renzi fala, rapaz, você é uma vergonha. O Renzi, né? Você tem que perguntar, porque você não pergunta. Você só quer perguntar quando é a Luana. Quando é a galerinha do seu meio, pra reforçar a narrativa que você já tem. Você é parcial. Você tem lado. Relatório já tá pronto. Falou, falou aqui, ó. Você não quer saber quantas pessoas foram salvas. Você só quer falar de miséria. Renan levantou e foi embora. Levantou e foi embora. Depois da fala do Renzi. Trouxe aqui a postagem, por quê? Porque a Carla Zambelli, ela traz um vídeo. É um vídeo, acho que, de 3 minutos e 11 segundos. Se eu não estou enganado. Que tem aí todo o desenrolar da conversa. Vale a pena assistir quem quiser. Só ir no Twitter da Carla Zambelli. E aí o Marco Sogério vem ao público para falar que é vergonhoso o comportamento do relator que se esquivou de participar das oitivas. Hoje na CPI. Não resta nenhuma dúvida de que o relator já possui um relatório pronto debaixo do braço. Quando o depoente não atende as suas expectativas como hoje, ele sequer participa. Carluxo vem e diz. A CPI do Lula e de seus comparsas. Enquanto isso, a terceira via silencia novamente. Quando não descaradamente faz a rodinha da enganação. Mas como é que a mídia já estava? Primeiro que a gente já sabia que isso ia acontecer, né? No vídeo de ontem, a gente trouxe as matérias da Folha de São Paulo, que já recebeu o briefing logo cedo. Quando eu digo para você, é a mesma coisa, né? Eu falei, ó pessoal, ouvir de pessoas lá dentro, vários públicos, ó, tem fontes, temos fontes. Assim como eu falei do acordão do Renan Calheiros. Se o Renan tinha feito um acordão com o Diogo Mainardi, o pessoal do antagonista, você acha que não tem assim um briefzinho da mídia? Olha só o Globo. Oposição se mantém forte e não questiona o especialista do dia. Se mantém forte? Como? Como que se mantém forte? Foi uma vergonha. Querem levar no tapetão, na narrativa. A mesma Globo News que ontem se recusou. Todo santo dia mostra a CPI. Ontem não quis. O Marcelo Rocha Monteiro diz Na linguagem do ex-jornalismo, da cada vez mais patética Globo News, manter-se forte significa fugir para não ter que debater com quem pensa diferente. CPI é um circo e o Globo News são os palhaços. E aqui, né, falar o quê? Delírio, né? Delírio jornalístico. Delírio jornalístico. Vamos continuar. Flávio Bolsonaro quer que Renan seja destituído da relatoria da CPI. Ele quer, fez o pedido, agora cabe algum senador levar à frente. Renan Calheiros agora tem pelo menos dois motivos para ser levado ao Conselho de Ética. A fuga e proteger o filho, que foi a questão do Gabas. Você viu, como não sou membro nem suplente da CPI, queria solicitar para alguém que fosse, que protocolasse um requerimento de destituição de Renan Calheiros da CPI. Tudo aquilo que discutimos, no caso do impedimento do Renan, se confirmou com fatos reais. Essa postura do senador se levantar é um desrespeito não só às pessoas que estão aí, mas um desrespeito ao Senado e aos membros da CPI. Não dá, né? Fatos reais. Ele falou, eu estou impedido para votar qualquer coisa que envolva meu filho. Ele votou para o Gabas não ir, para proteger o Gabas. Consórcio Nordeste, que o filho dele faz parte. Inclusive, ele está envolvido aí, tem 10 milhões aí na compra de respiradores com o Gabas. E não chegaram. Renan salvou o filho. Cadê? Cadê? E falaram o seguinte, sopraram do meu ouvido, melhor nome para fazer pressão, Jorginho Melo. Jorginho Melo. Confia. Eu hoje posso falar. Tenho motivos para falar. Confia. Vai no... O parafuso... Sabe o parafuso? Se chama Jorginho Melo. Vai nele. Nele. Jorginho. Leve o Renan para o Conselho de Ética. Vocês viram que os e-mails de vocês telefonem, mas fizeram. Vai cair o teu braço colocar no Google? Telefone do gabinete Jorginho Melo. Segunda-feira. Dá uma ligada. Terça-feira. E manda um e-mail. A gente vai bolar isso daí, né? Vamos bolar isso daí para a semana que vem. Agora eu estou empolgado também. Essa é a constatação. O carimbo na testa é de que ele não tem a menor possibilidade de continuar na relatoria. Continuou. É claro e evidente que ele não respeita o contraditório. Ele já tem uma opinião pré-concebida, como discutíamos antes da CPI. Procurada pelo UOL, a assessoria do presidente Duomar, responsável pela indicação de Renan, afirma o seguinte. Regimentalmente, o ato de indicação do relator é privativo do presidente. Se quer trocar o relator, tem que trocar o presidente. Por mim, troca os dois. Por mim, tira o Amar e tira o Renan. Vamos ver se algum senador vai levar a sua frente. Ainda que... Ah, mas não vai avançar. Não estou nem aí que não vai avançar. Eu quero que leve a frente para sair uma matériazinha no Globo. Olha, o Renan foi representado no Conselho de Ética. É isso que a gente quer. E aí depois ele se vira. Se a justiça não quiser fazer nada para mandar a justiça. Nossa parte, a gente fez. Essa postagem aqui ontem me deixou surpreso. E aquela postagem que eu vou guardar comigo e eu te mando essa mensagem, Ainda que você não compartilhe o vídeo de hoje, compartilha essa mensagem. Sabe por quê? Você conhece esse rapaz? Rubens Menin? Você conhece esse rapaz? Ele é o dono da CNN. Ele é o dono. O dono da CNN, patrocinador do Renova BR, deputados aí, inclusive do Novo, peça da Nova Esquerda, veio a público para falar o seguinte. Mesmo para leigos como eu, parece bastante óbvio. Quanto mais cedo começarmos um tratamento médico de qualquer doença, inclusive a doença do momento, melhores serão os resultados. Não entendo a lógica que alguns defendem em retardar qualquer tratamento. Imagino que as chances serão menores. Tá doente? Vamos tratar. O cara veio defender o que todos, quase todos, né? Tem um ou outro na CNN que se salva. Tipo o Alexandre de Garcia. Quase todos os jornalistas da CNN recriminam, tratam como crime qualquer tentativa de tratamento. Ele tá defendendo. Quando você vê agora, grava esse print, você manda as pessoas e fala, ó, quando você vê a Daniela Lima, alguém falando lorota e fala, ó, vem cá, o que você acha aqui do seu chefe? Você discorda do seu chefe? Você tá chamando o seu chefe de criminoso? É isso? O seu chefe é um criminoso? Você está chamando o dono da CNN Brasil de criminoso? Eles adoram, né? Adoram chamar Bolsonaro de várias coisas. Uma começa com gênero. Olha o Rubens Menin. Esse print é bom. Mas vamos continuar. Aí, lá vem o pessoal do Acordão. Diogo Mainardi. Os médicos precisam ser investigados, não ouvidos. Já tá torcendo, né? Pela perseguição. Agora, ainda, ainda que os médicos precisem ser investigados, o José Medeiros resolveu desenhar. Na verdade, ele resolveu explicar o desenho pro Diogo Mainardi. Que é o seguinte, é uma anta. Então, pra que CPI? Toda investigação tem oitiva. Pra você investigar, você tem que ouvir. Pra você investigar, você tem que colher o depoimento. Pra que uma CPI, então? Não importa. O importante é a narrativa. Ajudar o Renan Calheiros. Pra receber informação privilegiada. Olha ontem, ó. Teve participação pífia. Ridícula aqui. Diz Renan sobre investigação sobre Queiroga. Ó, ó. Ajuda o Renan. Nenhum amor à verdade. Nenhum ideal. Diz Orelvisto. Sob tropa de choque na CPI. A Sarita mesmo diz, ó. A assessoria de imprensa da CPI do Lula está a 80 km por hora. Está até mais rápido, Sarita. Capaz de aí não conseguir frear a tempo. Acabar se embolando aí no meio do percurso. Bem que anda de bicicleta, né? Na verdade, esse pessoal anda de patinete. Patinete, sabe? Coletinho. Chapeuzinho. Olha a outra. Bolsonaro comemora os quase 500 mil óbitos com festa e pagode. Meu amigo, isso aqui não é jornalismo. Isso aqui é ofensa. Só. Mentiras. O Atalaya Dias, ó. Cara, que manchete absurda. Só xingando, né? Pra você descrever o que você sente ao ler isso. Mas eu não vou xingar aqui. E você ainda vê, Ana Cruz, ó. Todos os grupos de mídia, ó. O Maynard solta na conta dele. No Antagonista, ainda na Cruz OE. Custa caro, defendeu o indefensável. Diz deputado, sob a tropa de choque da CPI. E a Sarita fala, pô. A assessoria de imprensa da CPI do Lula perdeu a vergonha de fazer campanha para o PT. Perdeu, Sarita. A gente sabe disso. A gente sabe. Não dá pra esperar muito desse pessoal. Então, o que foi que teve no CPI? Falar assim de forma bem rápida. Tratorar. Não tinha o que falar. Até o Amar teve um momento que saiu. O Girão foi lá pra frente. Ficou conduzindo até o final. O Jorginho Melo ficou lá até o final também. Eu vou passar aqui pra vocês. A gente vai ser mais... Eu acho que se eu passasse aqui, seria mais do mesmo. Você vê o pessoal meio que dando mitada e explicações que acho que a maioria de vocês já sabem. Então, quem quiser pode ir atrás. A gente vai focar em outros aspectos. Como, por exemplo, isso daqui. Vejam só. O Wizard pediu aí pra fazer um depoimento online, live. Não, não pode. O Barroso falou que ele podia ficar em silêncio. Aí ontem, a CPI pediu pra confiscar o passaporte dele. E agora, o Barroso autorizou condução coercitiva. Você sabe qual é uma condução coercitiva, né? Você mandar a polícia pegar uma pessoa e forçar ela a comparecer pra um depoimento. Sabe por que isso é absurdo? Não é porque isso não tem nada a ver. Esse rapaz não fez... O Wizard não fez nada pra merecer isso. Não é por causa disso que é um absurdo. O absurdo dessa questão é isso daqui, ó. 2018. STF proíbe condução coercitiva de réus investigados para depoimento. Proíbe. E não é assim que um ministro proibiu. Foi decisão de plenário. O Barroso, ele está passando por cima do próprio STF. O Barroso, ele acha que ele tem mais poder do que a própria instituição. Você vê, ó. Por 6 a 5, Supremo decide que condução coercitiva é ilegal. Só tem uma forma de descrever. Iluminado. O iluminado. Ontem até perguntei no Twitter o seguinte. Eu marquei o Papa Francisco e falei, Papa, não sei se você está sabendo, aqui no Brasil nós temos um santo que precisa ser canonizado. É o Barroso. Como é que a gente faz aí para a gente ajeitar isso? A gente tem um Messias aqui no Brasil. É o Barroso. Perguntei também se o pessoal da ONU, né, já não vai dar uma canetada para incluir o Barroso no Alcurão, na Bíblia, no Bhagavad Gita. Como o novo Messias, né? Não, vamos aqui na canetada forçar, reescrever os livros, né, religiosos, históricos, sagrados e colocar o Barroso. É o novo, novo testamento. É o novo testamento 2.0. Agora é a vez do Barroso. É inacreditável. É inacreditável o que acontece, sabe? O Barroso, ele é esplêndido, brilhante, sabe? É um Deus, é um Deus. Não dá para criticar. Eu não quero ser preso. E enquanto o Barroso determina a condução coercitiva, enquanto o pessoal também está falando aí em deportar o Arthur, mandar alguém para os Estados Unidos, conversar com o FBI para fazer aí, para resolver a situação, você vê, né, o próprio Arthur trouxe essa matéria do antagonista do dia 10. CPI. Base governista tenta barrar depoimento virtual da Ludmilla. E quem que estava tentando fazer esse depoimento virtual? Não era nem virtual, era um vídeo já gravado. Nem perguntas ele ia ter. Renan Calheiros. Renan queria gravar, não tinha nem perguntas. Não, senão a pessoa está ao vivo na live, você faz uma pergunta, outra. Não. Grava o vídeo e só dá o play. Ninguém pode nem perguntar, tem que só ouvir. Renan Calheiros. Mas o Wizard, condução coercitiva, e o Arthur está seguindo o mesmo caminho, né? Já virou investigado. O Arthur fala o seguinte, ó. Por vídeo não dá. Passei de testemunha a investigado da CPI sem ser ouvido. O cara da testemunha virou investigado sem ser ouvido. Esse é o nível. Já disse várias vezes publicamente que não tenho medo de falar. Ao contrário, fiz meu trabalho para salvar vidas. Para mim, querem FBI. Se FBI olhar meu histórico currículo e o de quem me investiga, a gente sabe, né? A gente sabe quem é o Renan Calheiros, o Amai, essa turminha. Randolfinho não quer chamar o Gabas. Inclusive, no dia do depoimento do Gabas, se vocês voltarem no vídeo, eu estava reassistindo, quando começa a discutir, e já estava para entrar em votação, o Randolfe, olha, ele faz mais ou menos assim, ó. Ele vê que não tinha quórum suficiente para barrar o Gabas. Ele sai da sala para resolver e conseguir montar um 6x4. Ele saiu da sala. O Randolfe saiu da sala. Saiu da sala. Mas o que é que ele quer agora? Randolfe quer convocar Facebook e YouTube. Por quê? O que foi que as plataformas fizeram, Randolfe? Por muito menos, baniram o ex-presidente americano. Ou seja, né, porque como é que Bolsonaro ainda está nas redes? Isso não se trata de censura. Ele quer forçar, via CPI, a deletar em Bolsonaro das redes sociais. Randolfe Rodrigues. Oposição. Ele não sei nem se ele se declara oposição. Acho que ele está no grupo dos independentes. Brasil, né, para amadores. Ontem, voltando aqui no Gabas, né, o Marcos Rogério, mais uma vez, veio lá ao público durante a CPI e falou, ó, já tem dois dias, ele falando do requerimento do Gabas, até agora nada. Tem um escândalo de corrupção no ar e ninguém quer falar sobre o tema. Ele falou em tempo. Hoje completam dois dias que a CPI rejeitou a convocação de Carlos Gabas. Nordestinos perderam a vida por práticas criminosas, mas, pelo visto, isso não é importante para os integrantes do G7. E o Girão gravou um vídeo ontem e estava nervoso, falando, ó, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, ó. Não irei desistir de trazer o consórcio Nordeste. Vamos investigar tudo. O pedido de convocação do diretor Gabas foi um dos mais importantes para se olhar a corrupção na pandemia, mas foi ignorado pela maioria da comissão. E ele fala outras coisas. Dá o exemplo. Fala dos 48 milhões, a compra antecipada, a empresa que só tinha uma nota fiscal, a segunda nota fiscal da empresa foi exatamente os 48 milhões. E diversas coisas. Que bom. Espero que o Girão se mantenha forte. Queremos o Gabas lá. A mesma CPI que não quer analisar o Gabas, aprova pedido... Ó, ó. Já aprovou. Não é que fez um pedido. Não, tá aprovado. Aprovado o pedido de esclarecimentos à companhia aérea sob a entrada de Bolsonaro em avião comercial. Por que deixou entrar? Vai todo mundo preso. Eu não sei, eu não sei. Eu queria xingar aqui, mas tudo bem, né? O Carluxo diz, investigar a compra de respiradores que não existem e devios de recursos da saúde por estados e municípios em plena pandemia? Nem pensar. Mas fazer o povo de palhaço com seu dinheiro em nome da política e muito mais está liberado. Eis a CPI do Lula, Renan e do Chambuscador. Marco Aurélio até o Marco Aurélio Mello. Ele não é muito fã de Bolsonaro. Até criticou Bolsonaro lá na entrevista. Ele reconheceu que a CPI é um palco político. Tá lá, ó. O ministro Marco Aurélio de Mello do STF criticou a condução dos trabalhos da CPI instalada no Senado para investigar as ações do governo federal no enfrentamento da pandemia. Segundo o magistrado, o tratamento dado por parlamentares às testemunhas que comparecem à comissão não é o mais correto. Fico pasmo com algumas colocações inicialmente quanto à forma de tratar às vezes abandonando a urbanidade com os convocados. Disse o ministro em entrevista à rádio CBN. Mas é o sistema. Sabemos que o Senado é uma casa política como é a Câmara. E há essa visão prospectiva visando ao êxito na eleição seguinte onde cada qual quer aparecer mais do que o outro. Completou. Para Marco Aurélio, a CPI é muito mais um palco político do que uma comissão de investigação. Até o Marco Aurélio sabe disso. O ministro ainda fez críticas ao comportamento de Bolsonaro. Você vê, ele não é apoiador de Bolsonaro. Quando ele menosprezou a crise, deu um préstimo exemplo, não estimulou a população a tomar cuidados, afirmou. Mas fala o seguinte, mas ele foi eleito com 57 milhões de votos. Respeite o presidente eleito. Respeitem. Respeitem o presidente eleito. E foi nessa linha que temos essa matéria aqui. Nem falei na chamada, né? É uma ótima matéria para clickbait. Porque é até real. Ele realmente falou isso. O presidente do STM, Superior Tribunal Militar, diz que a oposição está esticando demais a corda. Olha só. O presidente do STM disse, estão esticando demais a corda. Ele realmente falou isso. Mas vamos ver o que ele falou. Gostei dessa entrevista. Sabe, me senti, como é que posso falar, representado. Fazia tempos que eu não via uma única entrevista que alguém podia defender Bolsonaro. Teve coragem de defender Bolsonaro. Só jogam pedras no coitado do presidente. Ah, coitados. Deixa eu falar disso que eu quero. Eu não quero reclamação, não. Veja só. Não incomoda ver um general da ativa sendo interrogado pelo Congresso na condição de investigado, ter sigilo quebrado e provavelmente ser indiciado. Ele diz, ó, lógico que me incomoda. Especialmente a forma como as coisas acontecem. Vejo uma falta de respeito. Eu sempre respeitei as pessoas. Não como militar, mas como gente. Como homem. Pazuello foi muito preciso e objetivo nas respostas. Não sei se eu seria. Fala-se muito em uma ameaça de retrocesso democrático. Esse risco existe? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. O presidente Bolsonaro é um democrata. Fala com o palavreado do povo. Mas nada disso tem a intenção de quebrar as estruturas, destruir as instituições e dar um golpe. O jornalista continua. O senhor tem certeza sobre as convicções democráticas do presidente? Tem certeza que ele é um democrata? O presidente Bolsonaro passou quantos anos no legislativo? Quantos anos? É um político que entrou na política como outros entraram pelo voto. Além disso, todos os poderes estão funcionando normalmente. Outro absurdo que ele diz por aí que as suas armadas foram capturadas. Ele diz que, cara, quando foi que aconteceu? Teve governo de esquerda, a gente estava lá. A gente está aqui do nosso lado. Sai de perto de mim. O presidente é acusado por opositores de ter um comportamento gênuo durante a pandemia. O senhor concorda? Ele diz, pera aí, isso é um exagero e lógico. Que culpa o presidente tem? Como é que nós vamos culpá-lo? Ele tomou todas as providências cabíveis. E no final ele diz, ó, se eu lhe dou um dinheirinho para fazer X, eu te dou um dinheirinho. E você, tipo o pessoal do consórcio nordeste, faz Y, compra respirador de uma empresa muito duvidosa e não chega, como é que Bolsonaro vai ser responsabilizado pelas ações de Carlos Gabas e seus amigos? Não dá. Não dá. E ainda mais, qual a avaliação que o senhor faz do governo Bolsonaro? Veja só, houve alguma acusação de corrupção contra o presidente? Ele se elegeu para combater a corrupção e de todas as maneiras estão tentando atribuir alguma coisa a ele e não conseguiram até agora. Deviam deixar o presidente governar, mas não deixam. Quem critica Bolsonaro faz isso de manhã, de tarde, de noite. tudo atribui ao presidente, tudo de errado. Será que você aguentaria isso? Que reação eu teria? Não sei. E alguma coisa boa atribui a Bolsonaro? O Brasil está crescendo, a economia está crescendo, mesmo com todas as dificuldades, não tenho dúvida de que estão esticando demais a corda. Pessoal, eu gostei muito dessa resposta, muito mesmo, porque na sinceridade, eu acho que se fosse eu, aquele sentimento de ser ouvido se um cara está com uma pedra na mão, eu acho que normalmente a reação natural de várias pessoas seria o seguinte, o que você ia valer do governo com o Bolsonaro? Não, o governo, como todo governo, tem acertos e tem erros, muito mais acertos, e falava, mas dá aquela assim, o governo cometeu alguns erros, só para não falar, aí, aí, diz que o governo é perfeito. Presidente do STM, naquela conversinha, não, tem uns erros aqui, mas a gente tem que olhar o lado, não, aqui, tem corrupção, tem isso, tem aquilo outro, o Brasil está crescendo, o Brasil está indo para frente. Eu acho que eu nunca tinha visto alguém, sabe, ir, mas não, o governo está mandando bem, sem ficar de parabéns, sem ficar procurando a aceitação da imprensa. Parabéns para o presidente do STM, parabéns. eu me senti realmente representado nessa entrevista. E ele diz, ó, que no final, o Brasil está crescendo, não tenho dúvida de que estão esticando a corda demais, e ela pergunta, quem está esticando demais a corda? De maneira geral, todos aqueles que são contra o governo, porque a política é assim, tem gente contra e tem gente a favor, quem está contra, logicamente, vai esticar essa corda, como se diz, até que ela arrebente. Esses, na verdade, são os que não têm muito apreço pela democracia, os que defendem ditaduras e apoiam ditadores. Quando a corda vai arrebentar? Isso eu não sei. Eu acho que eu não botei mais aqui, mas depois perguntava para ele o seguinte, e o que é isso? Como é que perguntavam para ele? Perguntavam sobre o que seria esticar a corda? Ele falou, pô, toma uma medida assim, mais enérgica, né? Pô, está meio complicado, o pessoal está cruzando a linha. Relaxa aí, irmão. Deixa o governo trabalhar. Mas vai vendo, né? terminamos a nossa primeira parte aqui do vídeo, e agora vamos entrar em nosso dossiê. Tem na meia hora, né? Eu acho. Se passar um pouco mais de uma hora, eu já vou passar, se precisar. Ontem, chegou o dia, Roberto Jefferson rompeu, publicamente, com o governo Bolsonaro. Pelo menos com Carlos Bolsonaro. Mas romper com o filho é complicado, né? Vejam só. Vocês vão entender tudo, ponto a ponto. A Elisa postou um vídeo, isso aqui depois que a treta já tinha começado, depois que o Roberto Jefferson, e o filho de Roberto Jefferson, tinham falado várias groselhas na internet. E a Elisa fala, sempre desconfiem daqueles que pedem para o presidente Bolsonaro se afastar dos filhos. Todos que traíram o presidente até hoje tinham e ainda têm esse mesmo discurso do conservador fake. Isso não passa de uma raposa velha, com foco no fundo eleitoral. Esse vídeo aqui, vocês já viram várias vezes, já manchou várias vezes, mas eu quero mostrar para vocês mais uma vez, vai que você chegou aqui hoje no canal, vai que esse vídeo você mandou para o seu amigo e seu amigo chegou aqui, e olha só, 30 segundos. O Bolsonaro tinha que fazer o seguinte, só receber os filhos de maneira litúrgica, porque os filhos, tudo bem, um é vereador, o outro é senador, o outro é deputado federal, mas eles tinham que ir ao palácio na agenda. Não é porque eles são filhos que eles podem entrar toda hora e ficar interferindo, como eles interferem, no governo do presidente. Isso é um erro grave que eu penso que o presidente comete. Tem que tirar. Tem que dar solenidade na relação com os filhos ao governo Bolsonaro. Está vendo aí, né? Aquele velho discurso que a Joyce diz, o Bebiano dizia, se afasta dos filhos. O Carluxo veio ontem, isso aí já, a treta já estava rolando. A gente vai vir aqui do fim, para vocês entenderem como foi que a treta começou. E o Carlos fala, me lembro, acho que, 2004, quando estava no PTB e magicamente, o partido resolveu apoiar o PT. Coincidiu com o Mensalão. Mensalão. Fiquem sem TV, rádio e propaganda por exigências superiores com a estrela do PT em minhas propagandas. Por sorte e suor dobrado, fui reeleito. O recado foi dado. Carlos, inclusive, posta no Telegram dele, o Telegram oficial, está lá, e olha que nem comecei a falar. Isso aqui é só uma das coisas que ele teria a falar sobre o Roberto Jeffs. E vocês percebem. Não vou nem falar do Carlos. O Flávio Bolsonaro, o Flávio, todo mundo sabe, ele é um dos principais articuladores políticos de Bolsonaro. Quem que está resolvendo as coisas com patriotas? É o Flávio. Roberto Jefferson não quer os filhos por perto? Porque ele quer Bolsonaro no partido dele. O único interesse de Roberto Jefferson é interesse político-eleitoreiro. Fundo partidário. Não se enganem. Mas vamos chegar lá. Eu sei que você fica naquela unha direita, diversas coisas. Então, a treta começou mais ou menos aqui, no dia 16. Dia 16, teve lá uma reunião no MEC que tinha uma deputada do PTB que estava com um grampo, uma escuta. Ela estava em colúio com o Globo para fazer uma matéria do Profissão Repórter. O deputado Diego Garcia viu Valente foi aquele lá que o pessoal falou que bateu lá na comissão da pele do Orégano que na verdade só pegou o computador e jogou. Mais uma vez o Diego Garcia parabéns apontou, mostrou e aí o Eduardo Bolsonaro vendo pega o telefone grava e fala tem como desligar? Eu estou me sentindo incomodado com isso. É um absurdo. Aí essa deputada é a Luísa Canziani. Inclusive o pessoal fala o pior é que nada acontece. Aí o Fernando falou Eduardo falou que Daniel Silveira tem um processo no Conselho de Ética por conta daquela gravação que desmascarou o delegado Valdir do PSL. E o Eduardo falou mas para entrar no Conselho de Ética é preciso que o presidente de um partido assine a denúncia. E o pessoal começou a cobrar. Eu mesmo falei pô mais uma vez do PTB. Mais uma vez do PTB. Aí o Roberto Jefferson vem a público como sempre de costume e fala mas ela deixou de sair do PTB desde abril. E por que não tirou do partido então? Sempre tem uma desculpa depois que acontece o problema Roberto Jefferson a público e coisa. Aí agora que aconteceu desde abril ele disse que ela não é mais PTB que ela rompeu desde abril. Mas só agora depois que o problema acontece que ele expulsa ela do partido. Roberto Jefferson a gente sabe como é. Porque se você tira os deputados você diminui o tamanho olha o tamanho o tamanho do tamanho do partido que é proporcional ao número de deputados hein Bob? Mas vamos lá. Aí eu fui lá óbvio fiquei né cutucando o leão e aí leão de novo de novo PTB? E aí o leão resolveu vir no dia 17 logo pela manhã falar o seguinte ministro Fábio Faria não precisa pagar Alquim para bater no PTB como se eu fosse funcionário olha só narrativa de gabinete do ódio milícias digitais pagas exatamente pelo que o PTB né está sendo investigado no STF inclusive isso é uma matéria essa semana esqueci de colocar aqui no vídeo tinham feito aí mais solicitações sobre o uso do dinheiro do PTB tipo assim propaganda digital internet uma coisa dessa e o STF e o Roberto Jefferson não entregou não entregou para que gastou esse dinheiro mas tá tá falando que eu sou funcionário do Fábio Faria não sei onde tirou isso daí mas tem uma turminha que tem essa narrativa desde o início nós dizemos que queremos apoiar Bolsonaro sem contrapartida tem sido assim porra gostaríamos que o PR colocasse o vice do PTB olha só que entendemos deva ser um general para aumentar a força da chapa e aqui meio que ele dá a entender né que é como se o Fábio Faria quisesse ser vice até porque já apareceram as matérias na imprensa sobre isso e até pergunto né eu falo Bob Faria não é meu chefe e pelo que eu tô vendo você sugere que ele quer ser vice conta essa história aí amigo não protege seu amigo Faria não que treta ia sair de vocês Fábio Faria vice e aí Bob conta pra nós e você vê Roberto G estou apoiando sem contrapartida sem contrapartida agora ele quer o vice eu te apoio de graça eu só quero o vice viu eu só quero ser o vice da chapa eu tô te apoiando sem contrapartida aí eu digo agora para você pegar o meu chefe você precisa comer muito arroz e feijão tenta a sorte aí mas cuidado para não tropeçar no seu desequilíbrio aí teve um monte de gente que falou e rapaz quem é o chefe do cara 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 todo mundo quer saber quem é o meu chefe a gente chega lá agora só que interessante né o Bob tá falando que quer o general de vice olha o Mourão Mourão estuda troca de partido para disputar eleições 2022 e um dos partidos é o PTB o PTB tem cada vez mais cultivado uma imagem de partido conservador e aliados de Jefferson avaliam que filiação de Mourão contribui com essa linha mas o Mourão não vai ser então ele tá atrás de outro ponto general interesses né interesses eleitoreiros esse Bob esse Bob nunca muda né desde o Mensalão é o mesmo e aí que ontem pronto aí agora que a coisa ficou complicada né eu falei que chegar no meu chefe ele vai ter que comer muito feijão com arroz e aí eu acho que ele se atrapalhou de novo assim eu acho que eu não sei as pessoas acham que assim que todo mundo tem que responder alguém envolve dinheiro o meu chefe vocês acham mesmo que se eu tivesse um chefe eu iria falar eu ia bater no peito no Twitter assim você chegar no meu chefe você vai ter que comer muito feijão com arroz pra todo mundo eita quem é o chefe você acha que eu ia ser burro desse ponto sabe por que eu falei aquilo porque meu chefe eu não tenho vergonha de falar meu chefe se chama Jesus Cristo só tem meu pai também né meu pai não é meu chefe agora depender do que meu pai e minha mãe me falarem é capaz de eu também tipo deixar de fazer muita coisa mas não sou meu chefe é pai e mãe porra tô mais velho né pago minhas contas mas depende do que eles falarem também mas sou o único Jesus Cristo mas pro Roberto Jefferson olha o que ele falou a gente tá chegando na trita lá do Carlos quem pai bom dia os caminhos para acharmos seu dono nos apontam a um pederasta enrustido e vereador na cidade do Rio de Janeiro quem ele tá querendo falar quando ele cita vereador do Rio de Janeiro eu não conheço muitos vereadores da cidade do Rio de Janeiro triste o canguru arco-íris cachorro de um Randolph enrustido vamos chamar de Randolph aquele animalzinho é uma fauna a gaiola das loucas eu falei eu quero acreditar que ele não tá falando de quem eu acho que ele tá falando eu quero acreditar nisso eu quero acreditar e aí eu falei bom dia Bob para um leão de judá o senhor tá precisando lavar a boquinha com sabão de toda forma tudo que eu já tinha para falar eu já falei e pelo jeito o senhor sentiu não lhe darei mais audiência mas continuarei apontando a hipocrisia do que você prega para o que você faz mas aí o Bob resolveu fazer mais coisas eu tive que dar audiência pra ele a gente tá fazendo aqui o vídeo hoje a Sarita vem e fala o seguinte peraí perfil comandado por vereador na cidade do Rio de Janeiro cachorro tipo pitbull você vê cachorro ó cachorro estranho hein não me surpreende o leão getulista reforçar narrativas cretinas da oposição inclusive no que se refere a sexualidade ele está colando um alvo em você para fomentar quebras de sigilo muito estranho né muito estranho perseguindo o que o Roberto Jefferson quer com isso e aí lá vem o filho do Roberto Jefferson que deletou a conta mais uma vez mais uma vez uma queima de arquivo é a segunda vez que o filho de Roberto Jefferson faz isso e a primeira vez a gente vai relembrar o que foi que aconteceu na época e lá vem ele ó mais uma atribuindo o nome de Carlos Bolsonaro no Twitter do meu pai não tem o nome dele meio estranho isso não aí eu falei rapaz realmente né eu não estou querendo acreditar mas vocês viram lá o que o Carlos falou e essa ele está dizendo estranho é negar que ele se refira ao Carlos dado o contexto e as referências ou será que o vereador do Rio de Janeiro que apoia o governo Bolsonaro e é acusado de comandar perfis na internet é o Lindeberg César Maia Raymond está querendo falar que a gente é maluco né aí trazendo aqui outra postagem né porque só dá para trazer os prints aqui coisa que eu já tinha tirado no celular então não está tão bonito aí lá vem ele o filho de Roberto Jefferson pega aquela outra postagem que está aqui no meio e responde engraçado o que esses prints tem ligação com a gente ela agora nega que não falou ela disse que o vereador seria acusado de comandar um gabinete paralelo um do Twitter de meu pai disse aquilo ou outro ele está falando que eu sou meu dono que eu sou pago filho do Roberto Jefferson não seja dissimulado seu pai já está errado em acusar alguém que apoia o governo de receber dinheiro ou instruções para fazer isso mais ainda quando cita um vereador do Rio como dono sem dar nomes ninguém é pago ou comandado para apoiar o Bolsonaro e o Roberto Jefferson filho diz o seguinte o quem trabalha para o governo pode isso obrigado por mais essa informação eu trabalho para o governo eu minha declaração de sede definitiva do país já deu há muito tempo filho do Roberto Jefferson as mesmas teses que o MBL o Ayan todo esse pessoal defende e agora não tem mais como ver ele apagou a conta mas dá para ver o que ele devia estar falando pelo tom que a estreita respondeu você vê aqui a mesma fala anterior e a outra as falsas acusações contra o vereador do Rio são públicas notórias quando alguém aponta um perfil que apoia o presidente como tendo dono e ainda diz que o dono é um vereador do Rio essa pessoa está reforçando as narrativas da oposição ninguém é pago para apoiar o presidente e aí depois que o Carlos faz a postagem ontem lá vai o filho do Roberto Jefferson aí pai cadê cadê meu mouse cadê meu mouse que tá aparecendo aqui aí pai acabou aí pai olha aí o Carlos respondendo a menina atacando a gente acabou ou você é PTB ou você é Bolsonaro os dois não dá ou você concorda com PTB que o governo paga pessoas para defendê-lo ou você tá com o governo Bolsonaro que vê que é um governo que tá tentando fazer o certo qual agora a tua desculpa ai mas são aliados é aliado isso aqui é aliado para você mas acaba aqui não acaba aqui não calma que tem mais coisa vamos voltar aqui um pouco no tempo para falar do filho de Roberto Jefferson ele apagou a conta não foi a primeira vez ele apagou a conta a primeira vez em agosto foi mais ou menos lá para o dia 10 de agosto nessa postar aqui no dia 11 porque quando eu tirei esse print estava com 13 horas na frente hoje em dia eu uso meu computador no horário do Brasil para ficar mais fácil mas tá lá Roberto Jefferson filho olha a foto de capa bonitão né tatuagem no braço a mesma tatuagem que ele tem podem checar nas fotos o filho do Roberto Jefferson tweetou caquinha e apagou a conta estava todo mundo lá né e falou avisa que o print é eterno e o que foi que ele falou não é a primeira vez aqui ó aqui foi a conta que ele apagou na época aqui são os prints eu ainda tenho inclusive a conta que compartilhou também tá suspensa hoje em dia e aí vejam só o que foi que ele falou na época tá lá o pessoal comentando 10 de agosto o filho do Bob falando de rachadinha foi a melhor piada hoje é meu Brasilzão tu não acha que é para amadores mesmo né só falta a outra chegar para defender os direitos trabalhistas avisem que aqui ninguém tem memória curta e como a internet não perdoa temos os prints a Renata ainda diz ó já nos livramos de muito lixo e salutando todo mundo e diz ó vem tranquilo Bob vem que a gente tá ligado quem é você e o Ronkpil guardou os prints e é que é o típico tweet que eu guardo salvo lá nos bookmarks do tweet né isso aqui um dia vai ser útil olha o que o filho do Roberto Jefferson falou na época ah antes disso a Cristiane Brasil a irmãzinha falou que não meu irmão não tem twitter não na época tentaram dar um dar um migué migué não fez cagada fez cagada aí tentou dar um migué tentou dar um migué e aconteceu a mesma coisa quando ele apagou essa conta lá em 10 de abril pessoas ligadas a Roberto Jefferson me ligaram não vamos fazer isso me ofereceram fazer uma live com Roberto Jefferson pra eu fazer qualquer pergunta responder pedir desculpas não amigo não vou a mesma pessoa entrou em contato comigo ontem oh eu discordo viu do que o Roberto falou sou aqui pra te falar tem meu apoio fala em público vai lá no twitter não me liga não fala em público a mesma pessoa e o mesmo comportamento o filho do Roberto vai lá e faz eu vi outras pessoas que inclusive já tá lá uma operação vamos acalmar porque vamos tentar reduzir os danos que o PTB vai ter tem muita gente da direita apostando todas as fichas no PTB e aí na época ele falava o seguinte ele faz rachadinha também recebeu grana do Queiroz vixe só tem santo olha como ele fala do Flávio Bolsonaro ou então do presidente que se a palavra começa com F ele primeiro tem que sustentar até 2022 qual que tá falando do Bolsonaro tem que se sustentar primeiro o PTB tem que ficar observando de fora tem muita coisa estranha acontecendo rachadinha Queiroz que eles fiquem no PSL ou PP qualquer um essa é a família do Roberto Jefferson a língua maior que a boca segundo a Cristiane não é o perfil do irmão dela né tentaram mas Cristiane olha só olha só uma coisa aqui ó olha a localização Winter Park Flórida Roberto Jefferson filho onde é que o Roberto Jefferson filho estava naquele momento em 2020 olha só Winter Park Flórida CrossFit Baldwin Park olha lá os empregados Roberto Jefferson sócio né gerente de operações ainda tava lá a Karime eu não vou trazer foto da Karime porque todas as fotos que tem a Karime que é a nora do Roberto Jefferson ela tá com a filha criança né não quero ter que esconder aqui nem nada mas se você for no Instagram do Roberto Jefferson você vê é o casal tava lá vai me falar que ele que alguém falsificou um Twitter do filho do Roberto Jefferson um fã pra colocar teu lugar pelo amor de Deus né Cristiane Brasil pelo amor de Deus outra coisa nas eleições do ano passado antes de começar antes inclusive dela ser presa que ela foi presa nas eleições antes né chamou uma galerinha da direita não foi Cristiane e teve a conversinha foi o seguinte e eu só falo coisas que eu tenho como provar não vai não vamos tentar fazer uma trinta muito grande né se quiser a gente vem vamos ver que tava certo quem tava errado chamou a galera da direita assim ó se eu ganhar acho que a TV Rio tem uma TV no Rio de Janeiro a gente pode ver como é que faz já tava negociando cabide de emprego na TV do Rio de Janeiro se ganhasse possibilidade possibilidade a conversa roda conversa roda vamos continuar aí o Roberto Jefferson ontem segundo o filho dele ele falou que não tinha ah meu pai falou que tinha gente sendo paga gabinete do ódio e tudo mais eu acho que ele não leu os tweets do próprio pai Roberto Jefferson volta e fala ó o Randolph enrustido tem seu gabinete do ódio situado na Austrália opa Roberto Jefferson acusando um gabinete do ódio na direita a narrativa do STF a narrativa das pessoas que nos perseguem lá essa agência se chama né babá arco-íris me xinga normalmente né questiona minha sexualidade discurso homofóbico e depois ó não suporto os enrustidos são sujeitos de péssimo caráter falsos mentirosos covardes maledicentes traidores sem amor familiar esfaqueiam a mãe vivem de fofoca tem inveja da inteligência da coragem contratam cães hidrófobos para latir em seu lugar você ainda acha que Roberto Jefferson foi aliado que é o caminho pra direita ah esse aqui beleza quer usar o PTB de plataforma eu até entendo eu até entendo usar o PTB de plataforma mas tem que bater no Roberto Jefferson todo santo dia e deixar bem claro eu só tô aqui porque eu preciso de um partido e olha lá o partido tem vários né você acha que esse aqui é o partido da direita conservadora fomentando perseguições o discurso do Luciano Ayan é isso daqui pessoal que são os aliados de vocês e olha só estou otimista com o Brasil afirma Roberto Jefferson entrevista ao Brasil Journal em 2019 matéria do próprio PTB Roberto Jefferson acusava né que é o seguinte há um coletivo para destruir pessoas e esses coletivos que tem tensionado a relação do governo com o congresso já acusava de existir uma milícia digital não é conversa nova mas Roberto Jefferson mudou né pra vocês tem um monte de gente que acha que Roberto Jefferson mudou ele fala várias vezes o senhor acha que o presidente vai se libertar desses coletivos aí fala pô Bolsonaro vai ter que se acomodar não dá pra levar o Brasil pelo Twitter isso vai levar a uma crise o que ele faz hoje hipocrisia né o senhor acha que essa dificuldade de lidar com o congresso que o governo não tem demonstrado pode de alguma forma ameaçar a continuidade do próprio governo esse negócio de você ser campeão no Twitter e destruir pessoas e destruir pessoas mas destruir também sua liderança está chegando no limite o que ele fez ontem ele quer me prender é isso Roberto Jefferson quer colocar o Steph atrás de mim lá em 10 de abril quando eu solto o primeiro vídeo a primeira treta o Carlos já tinha dito não me impressiono pois conheço um pouco segue o barco aí lá vem né alguém aquele típico direitista que nunca aprende nem é é só um aliado e não um candidato a noivo do ano meu Deus não aguentamos mais tretas não vamos aceitar qualquer qualquer aproveitador nem vou ler o resto aí o Carlos fala muito tranquilo quanto ao que expôs e concordo só que assista ao vídeo antes de me criticar quem está sendo atacado aqui sou eu e sim sei muito mas prefiro ficar na minha pois entendo o jogo apenas não sejamos inocentes e caiamos no velho mimimi de tomar e achar lindo naquele momento o Felipe Martins também viu a público falar nada mais natural do que esperar que o recém convertido recém conservador Roberto Jefferson responda de bom grado algumas coisas notem que não estou falando de pensamento opinião discurso mas conexões compromissos ações reais as ações de Roberto Jefferson são sempre após o PTB fazer alguma cagada e depois notem também que estou falando de questionamentos eu sempre estou questionando e aí Bob vai fazer o que agora vai levar a deputada para o conselho de ética lá a que estava gravando a reunião do MEC vai expulsar lá do partido e ele sempre me ofende me ofende me ofende e o Felipe termina daqueles a quem muito é dado muito é cobrado e vamos relembrar algumas coisas o método de ação do Roberto Jefferson ano passado a discussão pela reeleição do Mel Columbre só foi possível por causa do Roberto Jefferson nem o Maia nem o Columbre moveram uma única palha eles não fizeram nada nada o STF julgou porque Roberto Jefferson entrou com a ação e mostrei para vocês no momento que olha só o Dennis falou o seguinte sabe porque o Roberto Jefferson antecipou a questão do STF do Mel Columbre o vice-presidente do PTB Benito Gama é a sessão especial do Al Columbre aí depois que o problema aparece depois que o pessoal fala olha só rapaz pô PTB de novo aí Roberto Jefferson veio pô esse é o problema né ninguém serve a dois senhores tem que acontecer o problema para inventar uma desculpa ruim a posição do Benito é ruim a posição do Benito aí ela diz não sabia nunca ele sabe de nada nunca ele sabe de nada aí quem lembra da época aqui começou na minha primeira treta com o Roberto Jefferson o senhor ainda não respondeu porque estão lançando um candidato da nova esquerda à prefeitura de São Paulo é um aliado agora ele não cedeu a vaga de prefeito para um cara de direita deu para o Marcos da Costa amigo do Alckmin e na época ele ainda diz estou conversando com o Marcos da Costa ele tem princípios conservadores é revolução francesa nenhum apoio nenhuma missão a Bolsonaro ninguém da direita só tem missões ao Alckmin se reunia com toda aquela patotinha né dos verificadinhos mas perfis com os princípios conservadores acredita no Bob aí depois que acontece o problema aí ele não mas eu acho que ele tem tudo mais blá 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 aí teve outra treta tem que acontecer o problema para ele rapaz aconteceu o problema ele bate no peito todo santo dia que vai destruir o STF que vai pintar e acontecer quando teve lá a PL 4754 a gente deixou de que essa PL avançasse que a PL que ia colocar um freio no STF porque o PTB não voltou qual foi a desculpa dele reclama lá com o PP mas não é ele que se diz direita o PP não é de direito o PP do centrão a gente sabe disso o PP não é de direito o PP não é conservador nunca o PP é um partido centrão quem se vende como conservador Roberto Jefferson a quem muito é dado muito é cobrado subindo um barquinho não amigo o mesmo comportamento peço perdão o Brasil pelo voto do deputado pelo orégano depois que acontece o problema ele vem a público se desculpar sempre o mesmo padrão nesse caso mostrei pra vocês desde 2 de setembro de 2020 10 meses durante 10 meses as pessoas ficaram falando olha só ainda fala o deputado Eduardo Costa exatamente o cara que tinha um problema igual a deputada que gravou o pessoal do MEC e ele falou mas ela não era mais do PTB meses tá esperando ter o problema pra tirar esperando ter o problema pra tirar sempre o mesmo comportamento Hans Riever olha só lembra dele né ajudou e muito desmentiu mostrou que o PT que tava tendo envolvimentos o que aconteceu com ele foi expulso do PTB ah pô mas eu não sabia nunca sabe aí tivemos a pele das fake news a lei quinta das fake news todos os deputados do PTB foram a favor da lei das fake news que cala censura pessoas todos aí por que eu cobro tanto de Roberto Jefferson porque quando ele tratou a primeira vez ele falou o que do PTB cuido eu cuida do teu partido irmão cuida porque tá tudo errado olha só Roberto Jefferson nunca foi conservador 2008 ó eu também quero anistia e quero voltar em 2010 é o título é o título da matéria do site oficial deles você não pode nem ser liberal demais nem conservador demais o cara que se define o atalaia de Deus na terra não pode ser conservador demais não ele já tinha escrito outro artigo que ainda era melhor né o Roberto Jefferson comemora 63 anos de fundação do PTB ele mudou o estatuto mas Getúlio Vargas continua lá e diz ó ao fundar o PTB Getúlio queria também um partido não comprometido com o conservadorismo não quer Roberto não quer não quer e por isso que você manteve o Getúlio Vargas passados 63 anos PTB continua um rácio compromisso com a classe trabalhadora e com os aposentados brasileiros sem ser um partido de viés ideológico por isso em 45 o PTB nasceu para ser uma alternativa tanto aos comunistas quanto ao conservador PSD assim como agressivo DN terceira via nem de esquerda nem de direita né era a terceira via do passado texto escrito pelo Roberto Jefferson o que você tem que se perguntar é o seguinte quando Roberto Jefferson virou conservador foi no dia 3 de abril essa é a primeira menção que Roberto Jefferson tem ao conservadorismo primeira de todas foi aqui foi antes daquela live que ele fez inclusive com Oswaldo Eustáquio a live com Oswaldo foi quando ele reapareceu voltou igual a Fênix sabe por que ele mudou de lado por que uns meses antes em 2019 no mesmo período que ele reclama das milícias digitais teve as convenções do PTB e olha só vamos lançar no mínimo 50 candidatos evento do PTB mostra força do partido presidente Roberto Jefferson fala sobre sua trajetória futuro do PTB e perspectivas para o Brasil Roberto Jefferson defende protagonismo no PTB nas eleições e candidatura presidencial vamos levar o grito do PTB a todo o Brasil ele quer aumentar o tamanho do partido Roberto Jefferson hoje você sabe que eu sei das coisas não é aceito por ninguém ninguém nenhum político casca grossa sequer quer conversar com o Roberto Jefferson foi excluído se não ele estava lá com o Lula se não ele estava lá com o time do Dória porque ninguém mais sequer sai de perto de mim Roberto Jefferson o partido dele não tem mais sabe um pitch não tem uma fala como é o pessoal o pessoal agrada lá o pessoal da esquerda o PV os ambientalistas não tem mais nada não tem nenhum apelo não tem mais nada o PTB ficou enraizado como o partido do mensaleiro do ex-mensaleiro Roberto Jefferson e ele viu na direita que pega qualquer um no colo ai ele mudou ele mudou um ano que estamos falando família o Carlos alertando teve que esperar aí a máscara caiu de vez todas as máscaras e a gente termina aqui com a fala do Carlos hoje o que você nunca verá um isentão contextualizar e procurar entender que não se muda décadas em dois anos sempre foram o papel higiênico da esquerda cada dia é mais comum os pais da moralidade baterem no peito simplesmente para elevar o próprio ego fingindo lutar uma guerra e posando de limpinhos para seus admiradores estes são os maiores covardes que se acham os tais uns são cabeça de vento outros sempre foram canalhas vão dormir se olhando no espelho e cheios de si mas não passam de arregões que acham que existe o mundo perfeito o futuro é logo ali sem problema nenhum vão aí para inclusive alguns perfis que meio que estão do lado do Roberto Jefferson tá aí pessoal se você quer apoiar problema seu tá na cara ou você é de direita ou você apoia Roberto Jefferson os dois não dá os dois não dá com isso ficamos por aqui dá aquela curtida compartilhada e umas palmas para vocês né o que vocês fizeram lá na CPI aqueles e-mails telefonemas pelo amor de Deus né semana que vem vamos vamos falar vamos bater um papo mais acalorado com o Jorginho Melo para levar o Renan para o Conselho de Ética fui gente vejo vocês em breve fim Obrigado.